Este é o meu livro que quero lhe oferecer. Ele trata sobre cinco prioridades da vida cristã, tendo como base o relacionamento pessoal com Deus, a intimidade que com Ele desenvolvemos, produzindo efeitos e resultados ao longo da nossa existência em aspectos fundamentais da nossa vida. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento profissional, ministerial e assim sucessivamente. Quando descobrimos que por tantas e tantas vezes temos que alcançar, é tão bom saber que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e nos leva ao arrependimento. A tristeza profunda que gera a mudança adequada, real, gera o dele. Então o que eu quero produzir no seu coração é a convicção de que este Pai Celestial o ama muito e que Ele quer fazer mudanças na sua vida que é onde transformar você no instrumento que este Pai tem para abençoar todas as famílias da Terra. Conheça e você não será mais o mesmo.